Música Na tua casa Na tua casa Música Música Gosto de Boa Música 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 Chakumi Eu sei que é a luz do mundo, mas Você está foco agora? 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 Ahahahah! Kids da Rage are always hungry. Actually, this case came from the web. It's quite a strange one. We have a request from somebody who ranks gourmet restaurants as a personal hobby. She would like you to go to Nakano and grade the gourmet restaurants there and report back to her. The fees and expenses are all been paid upfront. I decided it wasn't a risk, so I took it on. I have decided to entrust this case to you guys. Nokia, right? I imagined Iwara. Kyoko! Is the egg and rice place really doing all you can eat buffets now? Can I really eat for free, Kyoko? Yes, it's a present from me to all you hungry little kids. Please try your best on this one. Eita coção! So, the three restaurants we are going to are a Chinese restaurant, a sushi restaurant and a tea house. Wait, what about the egg and rice place? It looks like each one of these places is in the Nakano building. Uh, what about the egg and rice place? We can visit the place in any order and starving. Let's just go. But, my egg and rice... Egg and rice! Eu travei ele por um instante. Tá. É Nakano. Aqui é o Nakano. Vamos ver... É um terceiro andar? Sipa? Que é um andar da comida e calequata? Vai um terceiro andar. Vamos ver... Vamos ver... É um terceiro andar... É um terceiro andar. O que é o Nakano? I'm coming, I'm coming, the sushi restaurant is next! Shush! NEXT! Então te vão no primeiro andar. What's up? You seem tense. Because it's a sushi restaurant where the food doesn't come around on a convenio belt. I've never seen that before. Oh, that's so sad. Huh? What? Are you making fun of me now? Have you ever been in a fancy sushi place? Moving on, what do you want to eat? Well, I'm definitely going for the omelette. Huh? The omelette? You don't get it at all. Huh? You know, egg was a dessert a long time ago. If you eat something sweet like that, you will ruin your fish. When you eat sushi, you should always start with white fish. The way the experts do it is they eat clean tasting white fish first. Then fed your fish. Then sushi rolls. Then sushi rolls. Uh, that's so boring. Geez, no wonder you don't get any girls. You're such a nerd. What? What? I wasn't going to... Anyway, let's go inside. Takumi, where are we going to start with? Hmm... Some people think they know everything about sushi and kept going on and on about it. But the best way to eat it is the way you like it. Hmm, still I can decide. At times like this, the best thing to do is to look at the chef's recommendations. Oh, today's recommendation is squid. Okay, I'll start with that then. Sure thing. Oh, and squid coming right up. Okay, they are putting this sushi on my plate. You're certain you don't get this kind of treatment at a sheep convener belt sushi place. Now then... Whoa, it's plump, sprinkling, thick. It really looks delicious. I'll just put some soy sauce on it and pop it in my mouth. Hmm... Oh, that's amazing! The squid is a little bland, but the all-dent texture and the unique taste complement each other beautifully. Okay, now that I have worked it up on an appetite, the next one is... Okay. That was delicious! Huh, I stuffed! That was absolutely delicious! Um, so this is what the expensive sushi place is like. Huh? You... 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 You never knew what you were talking about, did you? Huh? Well, at least I didn't just order fish eggs. Everything you've ordered is eggs. You're obsessed. Also, when you left the restaurant, you said... Oh, yes, so, didn't you? Why so? How is it? I just wanted to try it out once, is that not right? Oh, yes, so, comes from the term... Oh, yes, so, what? Tsukasu. It is used only by the staff to talk to the customers. Never the other way around. Uh... Hey, Takumi, what are the best if you wrote the report? Cool, that's great! That way I can focus on the eating part. Uh... They... Don't... Just ignore me. Hahaha... Tá, então, teve um que a gente perdeu. Eu não sei se era... Aqui... Tá, aqui não é pra ser, né? Porque ela falou... The next one. Então, eu vou voltar pro primeiro andar e ver se tem alguma coisa lá. Ali não é. Não sei que seja pra cá. É aqui? Hum, é aqui. Huh? What restaurant is this? The place is kinda run down, actually. It's falling apart. E... No, it's... Actually, no! It's complete dump! You must be blind. This place is great. It's been deteriorating. It means it has been here for a long time. Which means customers have been coming here for a long time. Which means it's good. Wait, let's go in. Takumi. What are you having? Hmm... Hmm... What should I have? The chahan looks good, but so does the Mapo Dofu. Hmm... Half of chahan meal? Hmm... The way I could have just have the parts of the chahan I like the best. Okay, I'll go for that then. Half a chahan and a Mapo Dofu. Here you are. Here you are... Have... Hmm... Whoa! They give good size portions here. That was a good... The... This was a good choice. Huh? The... That delicious smells. Oh yes! It's the sequined pepper and the Mapo Dofu. Hmm... Oh! The sequined pepper is making beautiful harmony with the even more delicious star anise. I'm going... I'm gonna try and put... Put the chahan in my mouth while the aftertaste of the Mapo Dofu is still there. That was great! Oh! That was delicious! Just like I thought this place is amazing! That was great! Crab omelette and egg chahan with the stew fried mushroom and egg. Ha! Kyuko! Hmm... Who are you? Hmm... Hey! What are you doing? Come on! Let's go! Hmm... Yes! Ah! Mano! Eu queria que ela ficasse com a gente! Uff... flying... May be the one! Iucka... Ayucka... é... muito amor! Ele é o waifu number one! Ta! Tamo no terceiro andar! No terceiro andar, deve ter alguma coisa, né? Ou será que está no quarto agora? Vai saber, né? Bem... Não é nenhum desses dois! Não é aqui... Aqui uma livraria... Mas é... Música Apoio Não, não é ali Nada pra cá Ué, elas ficam no andar ou é no primeiro de novo? Bem, aqui era o outro, ok Tá aqui o card shop lá, caralho, é quatro Aqui não é, aqui não é Ué, onde é que fica no primeiro andar então? Aqui, caramba Wow, esse lugar deve ter muitas opções de menu para uma casa de teatro Curry, pancakes, saul, mackerel, set meal, parece que esse lugar serve todo tipo de comida Então, o que você está comendo? Hum, ah, eles têm um egg set meal Free second helping, this is the egg and rice place that Kyoko said had an all you can eat buffet Oh, but they have a rice omelet meal as well, hum, rice omelet Alright, let's go inside, what do you want to order? Hum A teahouse, cool, I like the retro feel of this place The menu has so much on it, I really can choose Hmm? Neapolitan pasta Of course, the best pasta is from a pasta restaurant, but I like this place Ok, I'll go for it Your Neapolitan, sir Here you go Nice, fried head tomato sauce and six spaghetti Wow, this place really does eat Neapolitan pasta And look at the chopped sauces on top, I can resist Mmm, whoa After the taste of the tomato sauce has gone, the spice of the chili comes in strong There's no kids dish, mmm, no bad at all Well, the thing about putting grated cheese on top is some people put it on before they start Whereas I prefer to eat it halfway though That was delicious Oof, I'm stuffed The price and taste are astonishingly good The range of foods and the menu is very wide Just what do you expect from a Nakano restaurant? Wow, looks like this place has a lot of regulars Wow, you were really hungry today Hungry today Hungry? Yeah, hungry today That's the first time I've ever seen one single human stomach take such a beating Bruh I think I'm done with this report, time to get back to the office Did you write the report, Takumi? Yeah, the report is good, but it's a pain in the ass to read While we were reading, this guy just kept talking to himself and never spoke a word to the rest of us Wow, I never thought it would be such a talent for writing reports So, by the way, who is undercover tester client anyway? He kept his true name hiding, I only know his web handle, so I don't actually know And anyway, even if I knew, I had to keep that information confidential, so I couldn't say What? Oh, come on, Kyoko, everyone to know This undercover examiner, who the hell is he? Hmm Será que é a Yoko? Bem, mais um terminado Zilf and Cup, bitch! Real Cybersleaf Finally You must be ready to burst after all those restaurants You know some... you... How about some coffee? We can try new blend Yuz... Yuzuko Show Yuzuko Show and Soar Cream You know all... I think this entire transaction is done Well then, cameashiro Enterprise company and... Yuzuki was stunned by US evangelist farmers Nederlands and NailCorp ag однимAY E aí E aí Isso não tá cheirando bem. Isso não é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí É? Você é Kami-Shiro Yuuko? Você é Kami-Shiro Enterprise? Ah... sim... Ua! Você é realmente um amigo! Não, não é... um amigo... Então... se você é um amigo... Você também é um amigo? É? É sim, não é? Um amigo é um amigo! Ah... é um amigo que é um amigo que faz mais uma vez. Eu sou um amigo Shira Minha-Nokia. Eu te chamo um amigo. posso chamar um amigo? Ah... isso é o nome da escola. Ah... Você me parece bem com o Yuuko? Ah... eu vou ficar em casa com o Yuuko-Rin. Eu vou me daria... O que é isso? Até aí! Mas mesmo que eu não sei. Mas, a personagem é muito forte, mas é muito mais forte. Mas, enfim... Vamos lá, ir para o Kouron e buscar o Hugo. Ah... Você vai voltar para o trabalho e vai para o caminho? Entendi! Então, vamos para o Kouron. Eu vou te dar um tempo pra cá. Eu vou te dar um lugar para o local. Eu vou te dar um tempo pra cá. Deixo-san, eu vou te dar um cara de seus amigos. É isso aí? É isso aí? É o que você está falando? É o que você está falando? Eu não sei que você está falando. Eu não sei se que você está falando... Você também é muito mais fácil de saber se afetar. O que você está de novo? Você está de novo por aqui. É porque você está de novo. Agora você está esperando o tempo para o seu corpo. Não é claro que você sente o seu corpo. Você também é mais fácil para você. Você também vai fazer isso para ajudar você. É só que você está aprendendo jamais. Você pode fazer uma situação de tempo. Eu acho que você está pensando como é que você está fazendo. Eu não sei o que é para você. Olha, eu disse que você quer dizer que você não é para o que você quer. Você não é para o que você quer dizer que você quer dizer? Não é não que a gente tem que fazer nada? Ah, então, eu acho que você está pensando em um tempo que você precisa ver a verdade. Caralho... Mas é isso aí então galera Se você gostou do vídeo deixe aquele gostei Aquele favorito para a unidade de equação Comente aí embaixo qualquer dúvida em relação a série ou canal Se inscreva no meu canal para ele estar recebendo atualizações De sua timeline do YouTube e estar dando aquela força Mas é isso aí então galera Valeu, falou, fui!